Se pensa que é chegar, ver e vencer Quando eu sofri, quase morri, você sorriu Tanta maldade, na verdade, me feriu Já me enrolei na sua linha, igual o peão Hoje é você quem vai rodar na minha mão Se pensa que é chegar, ver e vencer Pode parar, já não quero, ver e vencer Se pensa que é chegar, ver e vencer Pode parar, já não quero, ver e vencer Quando eu sofri, quase morri, você sorriu Tanta maldade, na verdade, me feriu Já me enrolei na sua linha, igual o peão Hoje é você quem vai rodar na minha mão Então eu ver, por fim, você chorar por mim Foi um crime sem perdão Magoar meu coração Então vou ver, vou ver por fim Você chorar por mim Foi um crime sem perdão Magoar meu coração Se pensa que é chegar, ver e vencer Pode parar, já não quero, ver e vencer Pode parar Se pensa que é chegar, ver e vencer Pode parar, já não quero, ver e vencer Pode eu sofri, quase morri, você sorriu Tanta maldade, na verdade, me feriu Já me enrolei na sua linha, igual o peão Hoje é você quem vai rodar na minha mão Então vou ver, por fim, você chorar por mim Foi um crime sem perdão Magoar meu coração Então vou ver, vou ver por fim Você chorar por mim Foi um crime sem perdão Magoar meu coração Se pensa que é chegar, ver e vencer Pode parar, já não quero, ver e vencer Pode parar, já não quero, ver e vencer Pode parar, já não quero, ver e vencer Pode eu sofri, quase morri, você sorriu Tanta maldade, na verdade, me feriu Já me enrolei na sua linha, igual o peão Hoje é você quem vai rodar na minha mão Se pensa que é chegar, ver e vencer Pode parar, já não quero, ver e vencer Se pensa que é chegar, é essa do que? Pode parar, já não quero, ver e vencer Se pensa que é chegar, ver e vencer Aplausos